. . . . . . . . Mas o porão está fechado Fica da chuva Vamos tomar um passeio aqui pela ponte Uma janelinha Fica da chuva Vamos jogar lá embaixo Fica da chuva Fica da chuva Fica da chuva Ai, ai, ai Olha a chuva Fica da chuva Fica da chuva Fica da chuva Fica da chuva